Voltamos com mais informações do ex-BBB Rodrigo Mussi pessoal, Rodrigo Mussi, estou com o boletim atualizado dele em mãos, vou te contar tudo em detalhes, mas antes bem rapidinho, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, para você que não me conhece, meu nome é Jean, estou aqui todos os dias levando informação rápida e objetiva até você, só você clicar aqui no botão inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações e deixe o seu like no vídeo, já vai colocando aí nos comentários a cidade que você está assistindo esse vídeo e a sua nota para o Rodrigo Mussi aí, as melhoras para ele, olha aí que notícia, Rodrigo Mussi, estamos aqui com o boletim atualizado e de acordo com o hospital que ele está internado, hospital das clínicas de São Paulo, que atualizou o estado de saúde dele, ele mexeu o braço e perna já no domingo, inclusive o influenciador, o Rodrigo, conseguiu aí como ver a todos ao apertar o dedo do irmão, nesta segunda-feira dia 4, olha que notícia hein pessoal, muito bom, isso prova aí uma leve melhora no quadro de saúde dele, o irmão do influenciador comemorou o avanço, mas relembrou aos seguidores que esperam por atualizações que o caso ainda continua sendo grave, exigindo muitos cuidados, ele diz, cada minuto é uma vitória, segundo Diogo, as pequenas melhoras do brother são comemoradas como vitórias, muito boa aí essa recuperação até o momento né, ele que já está começando a ter reações e eles estão começando a diminuir os sedativos aí para que ele saia o quanto antes desse coma, bom pessoal, por enquanto essas são as informações, mais informações voltamos a qualquer momento, por isso que eu falo da importância de você se inscrever grátis aqui nesse canal, clicando no botão inscrever-se, bom, vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.